Obrigado, Flávia. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, nós estamos recebendo um convidado especial, conhecido de você aí na sua casa, porque ele faz parte da equipe da Novo Tempo. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Peter Goldsmith, que faz o Viaje Comigo na Novo Tempo. Isso mesmo. Programa de 30 minutos, falando de turismo, de lugares bacanas, dando opções para as pessoas, né? Verdade. E também é empresário. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui para ser entrevistado, né? Obrigado por estar aqui. É uma honra participar dessa nova iniciativa da Fé e da TV Novo Tempo. Esse espaço da Associação Poder, falando de você, como pessoa, como voluntário, de desejar o bem de outras pessoas, de correr atrás e buscar ajudas para que outros sejam beneficiados. Como é que você se sentiu desde o primeiro momento que você resolveu e hoje? Continua a vontade de ajudar cada vez mais? Ah, sim. Eu acho que antes existia uma vontade, a vontade nesse projeto específico, né? Surgiu de uma ocasião muito particular e eu vi que as coisas foram acontecendo, eu acabei me cercando de pessoas maravilhosas que partilharam. Porque quando você tem um sonho e está sozinho, muitas vezes você desanima, né? E aí eu tive a bênção de ter algumas pessoas do meu lado que falaram, não, vamos fazer e também abriram mão do seu tempo, do seu dinheiro e investiram no projeto. E eu só vi desde então o projeto crescendo, crescendo, as pessoas se envolvendo, às vezes um novo associado entra na poder, dali a pouco ele está todo empolgado e fazendo coisas que você nem imaginava que ele podia fazer. E eu só tenho visto bênçãos nesses últimos, quantos anos já? Sete anos. O símbolo que você arrumou para a Associação Poder é intrigante. Uma árvore verde que você pode ver aí na telespectadora, na camisa do Peter. O que significa a árvore? Bom, quando a gente concebeu a poder, eu tenho o seguinte objetivo. Ajudar um estudante de teologia. Só que nós entendemos que ajudando um estudante, nós estamos mudando a vida dele. Nós temos o poder de mudar a vida dele. E quando a gente muda a vida desse estudante de teologia, ele tem uma família, esposa, filhos. A gente muda a vida dessas pessoas também. É um rapaz que vai se formar, vai ter uma profissão, vai ter um ganho fixo e vai pregar o evangelho. E quando ele vai pregar o evangelho, além de ter mudado a vida dele, a vida da esposa dele, dos filhos, nós vamos mudar a vida de centenas de pessoas que esse pastor vai ter um contato durante a vida. Por isso as frutas caem e nascem novas sementes. São outras árvores que vão surgir. Então, o lema da poder é mudando uma vida, podemos mudar muitas. Então, a gente vai se concentrar na vida de um estudante, sabendo que isso aí vai ter resultados que só na eternidade nós vamos conhecer. É, e daqui a pouco você vem com uma camisa aqui, cheia de árvore, uma floresta. É, né? Pelos benefícios que você tem, juntamente com os leigos que, junto com você e com a sua família, tem dedicado em termos de tempo, de recursos, para beneficiar a esses futuros jovens pastores. É, amém. Nós temos perguntado ali fora agora quantos estudantes já tinham se formado. Nós fomos já formando mais de 100 pastores. Imagina. Então, é um... Nunca imaginar. A gente começou a poder para formar um. E já temos 100 formados fora do que estão estudando. Quer dizer, é uma alegria imensa. É muita benção. É, saber que eles estão por aí. Agora, vamos falar um pouquinho de conciliar o seu tempo. Você faz o que gosta. No passado, você andou aí permeando vários países aqui da América do Sul e documentando tudo isso. Fala um pouco dessa revolução que você fez na sua vida em termos profissionais, em termos de fazer o que você queria. E andando sempre com Deus. Como isso foi possível? Olha, a viagem que nós fizemos, começamos em 1999, o giro pela América. E depois, tudo o que veio a seguir disso, é uma coisa que fugiu do meu controle, né? A viagem que eu fiz, que vocês já assistiram, ela mudou a minha vida. Em termos de relacionamento com a família, em relacionamento com Deus. Foi ali que eu voltei a ouvir a Deus, tendo essa relação com a natureza, com as coisas bonitas que nós temos no nosso continente. Mas porque foi, as portas se abriram, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Corremos, estamos batalhando até hoje. Mas eu acho que é a questão de se determinar a fazer, né? Enfrentar um desafio. Desde que seja uma coisa, eu sempre pergunto para, passa a ideia primeiro para a esposa que está ali. Se ela não faz cara feia, eu já sei que o negócio não é tão ruim assim. Então, a gente vai trabalhando. E Deus tem abençoado. Eu acho que o que a gente faz com a poder não é uma coisa, no sentido meritório, no sentido de, poxa, além de trabalho, ele está conseguindo fazer, ajudar os outros. Eu acho que é o contrário. Jesus, quando ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele repetiu constantemente. Inclusive, eu acho que uma das últimas frases que ele falou foi ir de pregar o evangelho a toda criatura. É verdade. E ensinar as pessoas. Agora, ele não falou trabalhar e no tempo que der certo, você ir de pregar o evangelho. Ele não falou isso. Ele falou ir de pregar o evangelho. Trabalha e você se vira depois. Então, o nosso objetivo como cristãos e como empresários cristãos, independente da religião que a gente tenha, eu acho que é primeiro lidar com a pregação do evangelho. Que pode ser diretamente, como nós fazemos com pastores, pode ser com batismo, como tem um outro projeto, pode ser com a ajuda de pessoas carentes, pode ser com crianças. A verdadeira religião, como disse, eu acho que não sou bom de memória como o pessoal do Mir da Verdade é, mas a verdadeira religião é ajudar os pobres, as juvas, os necessitados. Então, o trabalho que a gente põe em primeiro lugar, na verdade, é secundário. Ele tem que ser a razão ou a fonte para a gente poder ajudar os outros. Agora, Peter, eu acho interessante uma coisa que você falou e para a meditação de você que está em casa, principalmente você que tem um trabalho duro, você que é um empreendedor, porque viagem faz bem, viagem é o santo remédio. Amém. E isso que você falou, que você encontrou Deus nas viagens, isso é significativo, porque muitas vezes a pessoa está no escritório, sai do escritório, sai correndo, e vai para lá, e vai para cá, cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e não dá tempo para si mesmo, para a sua família. Eu queria aqui te parabenizar, porque eu aprendi com o meu pai, que teve cinco filhos, mas todo ano tirava férias de 30 dias, até onde o dinheiro desce. Se dava para sair da cidade, saía, se não ia na casa de um parente, de um tio, de um parque. Mas era um momento de conciliação da família e conciliação com Deus, coisas naturais. E ao ver a natureza, contemplar a natureza, você volta mudado. É verdade. Eu acho que você mudou a sua vida e está transformando a vida de muitas pessoas, porque você rompeu com a rotina e resolveu fazer aquilo que você achava que devia no tempo certo. Parabéns por isso, viu? Porque não é fácil, não é qualquer um que aceita o desafio, como a sua esposa também aceitou junto com você. Mas vamos falar um pouquinho para frente. Como é que você vê para frente? Novos projetos, a ampliação da Associação Poder daqui a pouco para outras entidades que formam pastores, outros projetos, quais são as suas positivas ambições? Eu sou muito focado naquilo que eu estou fazendo no momento. Eu acho que eu não sou muito de derivar. Então, no meu negócio é tal, vou fazer esse negócio. Então, a Associação Poder é essa. Nós, ano passado, a gente só ajudava alunos do NASP Engenheiro Coelho, que é onde o recurso dava. Sem ter recurso, nós lançamos o desafio de ajudar as outras universidades também, que foi a Farama, o IAN e agora o IAP. Que são instituições adventistas espalhadas. Exatamente. Uma em cada estado, uma em Belém, uma na Bahia e outra no Paraná. E a fé também tem contribuído e espero continuar, que ela continue contribuindo. Você vai uma lei maior para isso. Para a gente poder, pelo menos, divulgar e, quem sabe, financeiramente também dar recursos. Mas você sabe o que acontece? Nós lançamos o desafio primeiro de ajudar as universidades sem ter. E naquele mesmo ano, na verdade, não foi ano passado, foi ano retrasado, a fé nos convidou para participar do projeto de vocês na reunião que teve em Foz do Iguaçu. Então, os recursos que a gente não tinha, mas tinha necessidade, foram respondidas pela fé. E se não fosse a fé, a gente não tinha alcançado as quatro universidades. Nós continuamos o desafio, nós temos alunos em lista de espera, mas nós temos certeza que o dinheiro vai aparecer, seja pela fé, seja de você que está nos assistindo. O tempo terminou, infelizmente. Ficamos por aqui, mas você, telespectador, vai ter o Peter sempre nos horários semanais aqui, no programa dele, Viaja Comigo. E você sabe, na próxima semana, nesse mesmo horário, você tem o compromisso de estar novamente aqui, se Deus quiser. Até lá e obrigado, Peter, por estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. E o programa segue. Até a próxima semana.